Em algum momento da sua vida você já pensou em ajudar a sociedade? A oportunidade é agora. O Corpo de Bombeiros do Paraná, através do 9º Grupamento de Bombeiros, estará abrindo inscrições para o curso de Guarda-Vida Civil. Esse curso tem a finalidade de capacitar e formar guarda-vidas civis que irão atuar em toda a costa extremo oeste, que vai de Foz do Iguaçu a Santa Helena, visando salvar vidas. Se você gosta de desafios e tem um interesse em salvar vidas, faça parte dessa nova iniciativa do Corpo de Bombeiros e tenha essa experiência que fará um grande diferencial em sua vida. Quando falamos em vidas, o treinamento é o diferencial. A capacitação fará com que você tenha os conhecimentos básicos operacionais para poder fazer um resgate e encaminhamento de uma pessoa afogada. Uma coisa importante também que temos que destacar é que você será um agente de prevenção contra afogamentos. Em qualquer momento, em qualquer dia, em qualquer fase da sua vida, você estará apto a fazer a diferença ajudando pessoas em situação de afogamento.